Cuida, ó, vem na mão o caboculinho de parte, cuida. Sabadão, dia 6. Filho de raparista, errou de trás do tibio, do tibiozinho, ó lá. Cuida, dia 6, sabadão, do mundo 2024, cuida, dia 6 de janeiro. É lá, ele chegou, ó, pardon, chegou. Ó, 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 galera, na mão aí, viu, ó, na mão, olha o jeito do meu. Tá vendo, ó. Na mão. Tá vendo? Tá vendo aí, ó, olha lá na seca, cuida. Ei, meu filho.